Então vamos lá, começando primeiro, vamos começar do início, para alguns é claro isso, renda passiva, para outros não. Então como a gente disse, basicamente o que é renda passiva? Você está recebendo dinheiro sem estar trabalhando, basicamente isso. Então como a gente falou, talvez você está brincando com seu filho, você saiu com sua esposa, você está jogando futebol, está fazendo alguma coisa e está recebendo. Basicamente isso é renda passiva. E por que é importante na prática? Porque se você não tiver renda passiva, você terá ganho limitado. Se o seu, o quanto você ganha depender exclusivamente do tempo, chega num limite, porque o tempo é limitado. Então, só um exemplo, vamos supor que você seja cabeleireira, por exemplo. Possivelmente o seu ganho vai ser limitado ali, a não ser que você resolva ter uma rede de salões e tudo mais, que aí você vai ter também renda passiva. Enquanto outras pessoas trabalhando, você vai estar recebendo. Mas trazendo mais para a realidade da maioria das pessoas, que não é essa de criar uma rede de coisas, você vai ter ali um ganho limitado, por quê? Tem um X, tem um teto de pessoas que você consegue atender. Então, a questão da renda passiva é exatamente isso, é escalar. E baseado aqui nesse livro, você tem ele aí também, né, Mizzel? Se você quiser pegar aí, só para compartilhar, só para mostrar a fonte mesmo para o pessoal, basicamente esse livro, né, ele fala como pensam os milionários, né? Ele cita 17 maneiras, né? E uma dessas maneiras é as pessoas ricas põem o dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo dinheiro. Então, tudo começa pela mente, como a gente fala, né? Então, se você acredita que eu preciso dar duro para ganhar dinheiro, isso é uma mentalidade pobre que vai te gerar resultados pobres. Basicamente isso, né? Falando o mais claro possível a isso. E aí, nesse capítulo, aqui na página 146, então, ele fala sobre isso, sobre essa questão de renda passiva, que a gente já explicou o que é. Aí ele fala aqui, ah, mas beleza, como que você gera essa renda passiva, né? Eu falo aqui, olha, identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. Então, esse é o primeiro. Dinheiro que trabalha para você, né? Hoje em dia, cara, o conhecimento sobre investimentos, sobre coisa do tipo e tal, é, cara, é bem importante, né? E isso está cada vez mais acessível para a maioria das pessoas, né? Muitas pessoas têm usado hoje uma linguagem simples para explicar sobre isso. Isso é bem importante. Só que, como ele falou aqui, né? Ah, o dinheiro que trabalha para você. É uma forma, é uma forma. Mas, pelo menos na minha visão, no meu entendimento, é uma forma que, assim, ela não é para a realidade de muitas pessoas. Por quê? Por que isso? Porque, para você ter renda, para você fazer o dinheiro trabalhar para você, você tem que ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro. E não é dinheirinho. Às vezes, você vai ter que ter dinheiro mesmo. Porque aqui a gente está falando, a gente está falando de você ter rendimentos consideráveis, né? A gente não está falando aqui de você ter, por exemplo, 100 reais por mês. A gente não ia tirar o nosso tempo aqui para conversar com você sobre isso. Só que, vamos conversar, olha só, uma conversa bem técnica aqui agora, tá? A questão do dinheiro trabalhar para você. Vamos supor que você consiga um rendimento que te gere 1% ao mês. Que, hoje em dia, seria excelente. Um tipo de investimento conservador, né? Sem ser uma coisa que você corre o risco de perder tudo. É claro, tem, por exemplo, tem muita gente que já investiu em Bitcoin e tudo mais. E é uma coisa que pode fazer sentido, mas é um investimento de risco. É uma coisa que você pode... A coisa pode fazer isso aqui e você perder praticamente tudo. Mas, das formas mais tradicionais, hoje em dia, vamos supor que você consiga uma que te renda 1% ao mês. Quer dizer o seguinte, para você ter um rendimento passivo de mil reais por mês, você precisa ter 100 mil reais. Então, você tem 100 mil reais, e esses 100 mil reais investidos te geram 1% ao mês, te geram mil reais. Cara, aí, pelo menos aí na minha cabeça. Claro, cada pessoa tem sua opinião a respeito e respeito a todos. Mas, na minha cabeça, não faz o menor sentido isso. Faz o menor sentido. Por quê? Na nossa mão aqui, 100 mil reais vira 200, 300. Investindo em anúncios, trazendo mais pessoas para conhecer o nosso trabalho e tal. Então, para mim, é impensável 100 mil reais virar, render mil reais. Então, essa é uma forma, mas não é uma forma, vamos dizer assim, tão prática. E aí, ele cita aqui uma segunda forma. A segunda forma é a seguinte. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. Eu não sei você, cara, mas quando eu li isso, aqui está marcado em verdinho aqui. Eu marquei com marca texto. Negócio que trabalha para você. Tudo começa com uma ideia. Quando eu li esse livro, eu não tinha um negócio que trabalhava para mim. Mas tudo começou com a ideia. Eu falei, opa, como assim? Ele fala, olha. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal. Como? Aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui, aí entra o ponto aqui, olha. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas. Cara, é demais isso, né? Qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. O que faz com que eu e o Misael tenhamos renda passiva é isso. É um negócio sistematizado para operar sem a nossa presença. Só para deixar claro, né? Porque quando a gente fala sistematizado ou automatizado, pode passar uma ideia de ficar de braço cruzado. E não é isso. Eu sempre comparo. É como se fosse, imagina uma máquina, né? Uma máquina que produz alguma coisa. Cara, para aquela máquina produzir, tem que ter um start. Alguém tem que ter primeiro criado a máquina, alguém tem que ter desenhado a máquina, alguém tem que ter... Teve todo um trabalho envolvido para aquilo funcionar. E no caso nosso aqui que a gente está comentando, essa máquina para nós é o YouTube. Misael, primeiro sobre essa questão aqui do rendimento passivo. Cara, como é que foi isso para você quando você lê? Você já mencionou que foi esse livro que mudou bastante para você. Você já tinha consciência disso? Foi ele que despertou essa consciência? Como é que foi quando você teve essa informação assim? Cara, eu não lembro se o livro veio antes ou depois. Eu sinceramente não lembro. Mas eu posso dizer que essa ideia de escalabilidade surgiu a partir de algo que eu nem sabia. Eu nem sabia. Eu simplesmente fiz e aconteceu. O livro, se eu não me engano, veio depois, tá? Se eu não me engano, o livro veio depois. Porque assim, na época, até o T. Harvech citou marketing de rede, que foi um dos negócios que eu já participei. Eu já fiz diversas coisas na minha vida. Marketing de rede foi um deles. É um ótimo negócio. Muitas pessoas fazem um pré-julgamento dele. A gente não vai falar aqui sobre isso. Fiquem tranquilos. Mas é um ótimo negócio. Eu aconselho você a abrir os seus olhos para isso também. Existem empresas boas, existem empresas ruins. Mas qual é a diferença entre uma e outra? Resultado. Pessoas. As pessoas que estão lá. O que elas estão ganhando? Elas estão gerando valor. A empresa está gerando valor. É isso que você tem que cuidar. Na época, eu trabalhava com uma empresa. Trabalhava com um grupo de 50 pessoas. Eu era uma espécie de líder para essas 50 pessoas. Na verdade, eles me tiveram como líder. E olha que interessante. Nessa época, eu estava fazendo leituras. Ah, verdade. Primeiro veio o negócio, o marketing de rede. E foi aí que começou a surgir uma série de coisas e tal. E lá dentro, as pessoas me indicaram esse livro aqui. Cara, eu não tinha dinheiro. Esse livro aqui, é o mesmo livro ainda. Ele está todo zoado aqui. Eu paguei R$14,90 nesse livro. Eu não tinha como pagar. Eu não sei quantos reais eu tinha na época. Mas investir R$14,90 no livro era muito arriscado. Porque aqueles R$14,90, eu poderia comprar quase uma caixa de leite. Mas mesmo assim, eu comprei. Mas olha que coisa louca também, Fabrício. Porque eu comprei o livro e deixei quase dois meses parado na estande. Não li. Ou seja, tinha um conhecimento valioso aqui. Deixei dois meses parado. Não usei. Enfim. Vamos resumir a história. Depois de um tempo, eu comecei a me aprofundar naquele sistema que eu estava trabalhando. Comecei a procurar vídeos, tanto no Brasil, como também de fora do Brasil. E teve uma palestra em específico que eu assisti em inglês. Eu até tenho ela aqui ainda. O nome da palestra é Como Recrutar 20 Pessoas em 30 Dias. É uma palestra do Eric Ward. Ele é autor de um livro chamado GoPro. Que é considerado como a bíblia do marketing de rede. Gente, mais uma vez dizendo. Nós não vamos falar sobre marketing de rede aqui. Estou abordando o início da minha trajetória. Eu peguei essa palestra. Traduzi ela. E dublei ela. Fiz uma dublagem muito amadora. Super amadora. Só que o que era mais importante não era a minha dublagem em si. Mas o conhecimento transmitido através daquelas palavras. Aquela palestra ajudou muita gente. Porque eu compartilhei com aquele grupo de pessoas. Porque eu realmente queria contribuir, ajudar. E coloquei no YouTube. É claro, era a forma mais rápida. Vai lá. De colocar o vídeo para alcançar mais pessoas. Então eu coloquei o vídeo no YouTube. Compartilhei com aquela galera. Aquelas 50 pessoas compartilharam com mais 50, 200, mil. Foi indo, foi indo. Daqui a pouco o próprio algoritmo do YouTube entendeu que aquele vídeo era relevante. E que estava contribuindo com um monte de pessoas. Ali eu descobri o segredo. Que poderia, no caso, me tirar da situação onde eu estava. Porque eu estava querendo encontrar novas formas de ganhar dinheiro. Porque eu já tinha tentado muitas coisas. E aquela, naquele momento, era uma oportunidade que havia me surgido. Aquele vídeo, em um mês, em menos de um mês, na verdade. Ele me gerou 400 reais. Um vídeo. 400 reais. Ao quê? Um pouco mais. Há cinco anos. E eu pensei, poxa vida. Se um vídeo me gerou 400 reais. Imagine se eu pegar isso aqui e duplicar. Colocar mais um vídeo, mais outro, mais outro. Falando sobre isso ou falando sobre outras coisas. Só deixa claro como que ele te gerou esse valor. Caso o pessoal não saiba assim como é que funciona. Monetização. Na época, o YouTube, ele não tinha muitas burocracias como tem hoje, né? Não estou dizendo que hoje seja difícil. Mas tem uma burocracia um pouco a mais ali do que há cinco anos. Que simplesmente colocava um vídeo no YouTube. Era um conteúdo, sei lá, teu, né? Que tu produziu. E começou a compartilhar. Aquelas propagandas que aparecem antes do vídeo ou durante os vídeos, é aquilo que gera receita para os youtubers. Ou seja, aquela propaganda inicial que aparecia no vídeo me gerou 400 reais em menos de um mês. Ali eu entendi a escalabilidade. E entendi também o que o Tihar Wecker quis falar com renda passiva. Porque aquele vídeo até hoje. Depois, é claro, eu tirei a palestra do ar. Repostei novamente porque eu pensei. Olha só. Eu já fiz esse trabalho. Por mais que o meu canal, eu não fale sobre, hoje, não fale sobre marketing de rede. Mas é um conteúdo excepcional. Isso vale para tudo. Não é apenas por marketing de rede, aquele vídeo, né? Mas o conceito do vídeo vale para qualquer coisa. E eu repostei novamente o vídeo. Ele ainda está no meu canal. Inclusive, eu acho que é o primeiro vídeo que aparece ali no meu canal. E, velho, isso faz toda a diferença. Porque você trabalha uma vez. Uma vez. E você pode continuar recebendo. Que é o caso, conforme ele falou aqui, do aluguel de imóveis. Desde que, é claro, que você não esteja ativamente ali cobrando o aluguel da pessoa. O aluguel de imóveis só vale, por exemplo, se você tem um imóvel. E você deixou esse imóvel nas mãos de uma imobiliária. Entendeu? A imobiliária faz tudo. Você só recebe. Você já fez. Aquilo que o Fabrício falou no início. Você já fez. No caso, a pessoa que tem um imóvel. Ela investiu, comprou, construiu. Passou por aquele processo inicial ali de estresse ali da casa. Depois ele colocou nas mãos de outras pessoas. E depois ele só recebe o dinheiro. Então, na questão de aluguel de imóveis. Só é uma renda passiva dessa forma. Quando você só recebe. Royalties de livros também é a mesma coisa. Músicas. Programa de computador. Licenciamento de ideias. Franqueamento de marcas. Propriedade de depósitos. Marketing de rede ou multinível. Aqui dentro tem algumas questões aqui também. É claro que eu não vou abordar. Mas nem sempre o marketing de rede multinível é uma renda passiva. Nem sempre. Não vou entrar aqui em detalhes. Mas eu posso dizer que de todos esses aqui. O que hoje é um ótimo negócio para você. Não importa quem você seja. Não importa a sua situação. Se você tiver como criar um canal no YouTube. Ou aproveitar um canal que você já tenha. É a melhor ferramenta que você pode usar para começar a criar a sua renda passiva. Mesmo que você não queira aparecer. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso agora. Então o meu início foi esse Fabrício. Através de um único vídeo eu pude identificar um poder de escala. Um grande poder de que se eu multiplicasse aquele único vídeo. Eu teria renda trabalhando para mim. Ou melhor. Vídeos trabalhando para mim. E me gerando renda no automático. Aquilo que eu falei. Hoje estou trabalhando com a minha filha. Esse vídeo de cinco anos atrás. Me gerou receita enquanto eu estava andando de lancha com a minha filha e o policial militar. Ele gera até hoje. Até hoje. Eu posso mostrar aqui Fabrício? Claro. Tudo bem? Eu separei um aqui já para eu mostrar também. Para ficar bem claro mesmo. O que a gente quer dizer. Como é que eu vou aqui? Share né? Uhum. Está aparecendo aí? Está. Muito bem. Então esse aqui é o vídeo. A visão geral dele aqui. Esse vídeo aqui, cara. Vamos ver quanto ele me rendeu aqui desde o início. Desde o envio. Vale colocar que eu já havia colocado ele no canal. Depois eu repostei novamente. Então ele me rendeu nesse tempo todo esse valor aqui. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Acho que é esse mesmo. Estou né? É. Desde 2017 que foi quando eu repostei ele novamente. Tá. Então esse aqui foi o valor que eu recebi até hoje. Somente com esse vídeo. Que eu fiz uma vez. Eu vou mostrar aqui o quanto que ele me gerou. Só em janeiro. Só em janeiro. 28 com 62. Vamos ver quanto é que está o dólar hoje. Isso dá uns 150 reais por aí. 28. 152 né. 150 reais. Vai lá. Então poxa vida. Só um vídeo. Me gerou no mês de janeiro. 150 reais. Agora eu quero que você multiplique isso. É claro que não são todos os vídeos que geram esse valor. Mas vamos colocar uma média de 100 né. Você multiplica isso por mais de 300 vídeos que eu tenho no canal. Tudo tem um começo. O meu começo foi esse vídeo aqui. Foi isso que me despertou para esse ponto de... Essa forma de ver o dinheiro. Tá. Tchau. Tchau.